O que? Puxa, teu! Puxa! O Vitinho hoje tá aqui, cara! Caralho, mano! Puxa aí, Vitinho! Não, puxa também não! Vou! Vou! Aí, ó! E toda rima boa aqui É feita sem malice Quem não levanta a mão E toda rima boa aqui E toda rima boa aqui É feita sem malice E quem não levanta a mão Tá fechado com os budistas Uou! 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 É isso, mano! Atenção! Rimado em três! Dois! Um! Beleza, mano, só vou Rimando que tá pensando na minha mente Falando mais alto e diferente do oponente Pois o nível é muito baixo e eu esculacho Outro na minha frente Sabe que eu tenho balas no pente e rimas na mente Você sabe o quanto você aqui Pra mim eu sou indiferente Pra você e você tá com a camisa listrada Eu vou listrar você literalmente Ou liricamente, eu já não sei Pois essa mina que já tá de brincadeira Sei que o freestyle dela nunca foi guerreira Porque você é true na sua peita Mas sendo que não é verdadeiro Que adianta? É, sem ironia Que adianta me listrar se suas linhas são vazias Me fala um pouco sobre isso, camarada Eu acho cega que eu tava um pouco enganada Eu esperava um pouco mais de você Você tá nervoso? Eu também, vê se colabora Você tem arma na mente ou rimas no pente? Mas me fala o que você usa agora Me diz, me fala Seja um pouco diferente Armas no pente Você apontaria pro inocente? Agora me fala Seja um pouco diferente Se você vende a coxinha A gente é o inocente Tá entendendo? Mano, é velho Fazer um ambulante Fazer uma revolução Barulho pro primeiro lote é esse, amigo Aí, pra um só e com vontade, certo? Barulho pra quem gostou das rimas do caixão Barulho pra quem gostou das rimas da Bia Ok, Bia 1 a 0 e tudo que vai Volta! Oi? É de vocês, pera aí Você tá sem casa, caixinha Vem! Só tem duas opções Qual que vocês vão escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você veio pra perder ou você veio pra ganhar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá ligado! Aê, quem começa? Quem começa? Aê, cachorro na voz, família! Quem quer batalhar a voz? Grita sangue! Sangue! Você vai puxar, China? Eu puxo! Demorou, chama pra eu puxar o grito, família! Joga a mão pra cima aí! Você não acha que você é doido? Meu Deus da merda! Uou! 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 Ele te chamou de banguela, você vai deixar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Armado até os dentes, o banguela é você! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Uou! 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 Atenção! 3, 2, 1... Vitor foi sobre minha rima, mas isso não dá nada! Você é pisada! Realmente eu falo de dentes, só que minha oponente será que é uma fada ou não? Sei, mas eu não uso a farda, eu não faço isso aqui por... Que você faz! Não sei se acabou, rapaz! Acabou! Colabora! A Bia não é uma fada, ela manda umas rimas foda! Você não sabe disso! Então embrasa! Bia não é fada! Meus versos que parece que eu tenho asas! Uou! Uou! Você tem asas e não aprendeu a usá-las! Então... Vamos ver se você sobrevive a balas ou as falas das quais eu tô fazendo ou tô mandando! Realmente você tem asas no céu! Você tá voando? Eu não uso as asas porque eu não quero em cima do free! E você não usa as águas porque ainda não conseguiu adquirir! Tá vendo a diferença? Então vem se contente! Eu sou SSP! A Bia virou unipresente! Realmente você até ficou lixo! Realmente eu não adquiri porque eu já nasci com missô! Então o que adianta, bro? Você quer usar as águas, mas as águas são de março! E é lá que eu expando mágoas! Entendi! Você nasceu com isso na batalha! Sério! Isso tudo dentro do plano! O colecionário adquiriu, aprendeu a voar! Joga o passarinho no ar pra ver se ele sai voando! Me diga isso, mano! Rapaz! Ou quer dizer que com dois dias de idade sua mãe não foi dar a comida pra você se alimentar! Realmente! Taca o passarinho no ar pra ver se ele tá voando, mas... Taca um beijo no bolso do cachorro pra ver se ele sai nadando ou não! Mas agora eu já tô pensando já! Que eu vou tacar a Bia na batalha! Pena que ela não tá rimando! Agora eu entendi tudo isso em cima da adrenalina! Já sei que a coxinha é o real! Agora eu vi o valor da sua rima! Na moral! Agora que você moscou, joga 100 milhão na conta pra ver se não dou um show! Acabou! E aí o barulho desse rima aí é familiar! Por aí gente quem começou pra quem terminou, barulho pra um sol e com vontade, certo? Barulho pra quem gostou das rimas do Cachão! Barulho pra quem gostou das rimas da Bia! Cachão! Bia! Vinha passando pra próxima fase! Mas faz muito barulho com o cachorro aí! Bia!